E leilões com apoio do governo federal dobraram neste ano o número de pontos de iluminação pública nas cidades brasileiras. O programa de parceria de investimentos oferece capacitação, apoio técnico e financeiro no processo de concessão para que os municípios tenham lâmpadas de LED nas ruas e outras tecnologias que reduzam o consumo de energia e aumentem a eficácia. Em Belém do Pará e Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, os leilões dos serviços de iluminação pública asseguraram 310 milhões de reais em investimentos. A concessão prevê a modernização de 90 mil lâmpadas, além de iluminação especial, de 41 pontos históricos e turísticos da capital paraense. Isso aqui é um primeiro passo para que se continue em diversos outros projetos de iluminação pública. No leilão de iluminação pública de Sapucaia do Sul, a concessão prevê a modernização de 11 mil pontos de iluminação. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas vão ser beneficiadas nos dois estados. Nós já temos 20 projetos de iluminação pública e tivemos recentemente, esse ano, um chamamento para a estruturação de novos projetos de iluminação pública que nos permitirá estruturar mais 88 municípios, alguns individualmente e outros em consórcio. Legenda Adriana Zanotto